Bom dia Olha que dia maravilhoso, gente Um dia lindo aqui Bom dia Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Bom, não posso demorar muito aqui, não Que eu quero muito começar a mostrar aqui umas coisinhas que eu comprei pra vocês Uma coisa que pra mim é uma conquista, gente Mas é aquilo, cada um enxerga como quer, né? Então é isso Vou mostrar algumas que eu comprei Algumas coisinhas que eu comprei graças ao meu trabalho mesmo, né? Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra me ajudar, viu? Tá bom? Então vamos lá, gente Olha só Bom, gente No ano de 2022 Até isso aqui me fez falta E eu só fui voltar a comprar esses dias, né? E aí o que eu tinha comprado acabou E eu voltei lá novamente E agora comprei mais E eu consegui comprar tudo que eu precisava Né? Agora é só deixar manter Não deixar acabar, né, gente? Você só acha a falta do seu shampoo e seu condicionador Quando acaba e você não tem dinheiro pra comprar Vixe, Maria Aí você vai ver Tanto que é uma coisa besta, né? Que é essencial, né? Então, gente Fui lá e comprei esse Scala aqui, ó Porque meu cabelo é bem parecido assim com esse também, né? 2 e 1, ó Creme pra pentear mais hidratante Gostei desse aqui, gente Já tô usando faz alguns dias, né? Ó, gostei muito, gente Desse aqui, de verdade mesmo, viu? Nossa, e o cheirinho? Tanto que é bom, né, gente? Mas eu comprei mesmo porque eu tava precisando E aí, gente, barato, né? 9,99 Achei barato, né? 10 reais Eu fechei ele aqui direitinho, né? Gostei, gente Gostei bastante desse aqui E aí Fui trabalhar no meu final de semana E aí, consegui Consegui comprar com o meu dinheiro, gente Shampoo E condicionador E aí, peguei esses dois aqui Que vieram no pacotinho também, né? No pacotinho assim, naquela caixinha E aí, gostei mais, gente Eu já tinha usado esse aqui uma vez E agora, comprei ele de novo, gente Eu gosto bastante desse aqui Certo? E aí, também Com o dinheiro dos meus extras Que eu faço Fui lá e comprei Esse shampoo aqui Clear Porque Me dá caspa, viu, gente? Me dá caspa E aí, eu preciso de ficar usando Esse clear aqui E depois me dá uma coceira Então, eu já comprei Antes de me dar coceira 23 reais Eu acho caro pra caramba Mas pra mim é fundamental Porque eu preciso de shampoo Por conta do meu cabelo E então, já que me dá caspa Eu preciso de usar aqui, ó Esse aqui E daí, o clear é ótimo, gente O clear controla mesmo As suas caspas Né? E eu fiquei bem feliz, gente Com ter conseguido comprar isso Ai, alívio Agora é só manter Mas tem mais Graças a Deus, gente Aquilo ali Aquele primeiro peixe Cês acreditam? É porque eu não sou muito fã de peixe, viu, gente? Fiz o peixe aí pra colocar aí no canal mesmo E ele tinha muita espinha também Tá ali até hoje E aí, gente Graças a Deus Ó, comprei a bolachinha aqui do cachorro O cachorro também gosta dessa bolachinha, né? Gente, um assunto aleatório Vocês acreditam que Onde eu fui na farmácia, né? E aqui tem aqueles sachezinhos Tá vendo aqui, ó Esses sachês aqui, ó Pra... Quando minha garganta ficou bem ruim E cheguei lá, a mocinha que me vendeu Tava tomando isso, gente E sendo que o dia que eu fui lá Ela ainda tava com isso aqui E ela que me falou que tava tomando também Ou seja, resumo disso Ou seja, resumo disso Até hoje, ela não curou Fazer uma organização minha Fazer alguma coisa ruim, né? Alguma coisa assim, né, gente? Ou assim, que eu tava falando Que eu tava naquela pindaíba toda E se vesse o meu refrigerador Ia tá cheio de carne Cheio de coisa, né? Porque as pessoas na internet Pensam isso Elas pensam que eu minto em alguma coisa Ou sei lá o que elas pensam, né? E eu respondi a essa pessoa Que eu não tinha costume, assim De estocar carne Estocar essas coisas Porque eu não tinha nem condições Vocês sabem Agora que minha vida está melhorando um pouco Pro lado positivo, né, gente? E aí, depois de passar esse perrengue todo Eu vi que eu realmente não posso ficar assim Sem nada em casa, assim Não dá Não é uma vida pra mim, né, gente? Então pra eu ter uma vida mais tranquila Eu preciso de me controlar E de estocar os meus alimentos mesmo, né? Ainda mais eu Uma pessoa que não tem com quem contar E aí agora, gente Tô conseguindo, né? Porque agora Eu tinha enjoado de frango Mas eu preciso de comer frango, viu, gente? Preciso de comer frango Porque frango é mais saudável mesmo Não tem jeito Aí o mercado faz promoção De coxa e sobrecoxa E eu compro E aqui também coloquei Algumas salsichas aqui, ó Vou abrir e mostrar pra vocês Pera aí Não esqueçam de deixar o like no vídeo, gente Se inscrever no canal Descongelear a geladeira também Vocês viram? Ó Aí aqui tem algumas salsichas Que eu coloquei aqui Pro meu domingo, gente É essencial Que às vezes Eu não gosto de ficar saindo de casa no domingo Ou domingo eu tô sem nada de dinheiro mesmo Aí eu deixo aqui em casa E se eu quiser comer alguma coisa Eu venho aqui E tem a salsicha aqui Né, gente? Vou ir tirando daqui Depois eu coloco Olha lá o meu congelador Ficou limpinho, hein, gente? Graças a Deus E aí, gente? Primeiro eu vou mostrar o frango E depois eu mostro aqui Que eu quero começar a explicar pra vocês Uma coisa Nossa, já congelou mesmo Graças a Deus Ó O mercado faz bastante promoções Aqui embaixo Essa daqui de baixo, ó Eu já até consumi dois Que eu comprei três pacotinhos de frango E aí o mercado fez a promoção Colocou bem baratinho Coxa e sobrecoxa Que é o que é esse aqui, ó Coxas e sobrecoxas E tava limitado, gente Tava limitado Quatro quilos por cliente Gente, nesse dia Eu ganhei mais de vinte reais de desconto Tá gelado Por isso que eu coloquei ali Eu ganhei mais de vinte reais de desconto Porque eu tinha também O aplicativo O desconto era pra quem tivesse o aplicativo E aí, gente Ah, eu tinha enjoado de comer frango, né? Porque eu passei mais de cinco anos Na minha dieta comendo frango, né? Aí eu tinha enjoado Mas agora eu gosto de novo Até que eu gosto, gente E aí eu dou uma fritadinha nele Aí eu também não fico fazendo igual eu fazia muito, não Coloquei ali porque tá muito gelado Aí eu não fico fazendo assim Tão seco como eu fazia na dieta, não, gente Porque senão depois me enjoo E eu não posso nem sentir o cheiro de frango depois Porque eu sou dessas Eu enjoo mesmo E frango é uma coisa que tem disso, né, gente? Você enjoa, né? Agora eu vou colocando ali Certo? Gente, isso aqui é tudo assim Pra mim não passa necessidade Tem que ser desse jeito E aí, gente Isso aqui eu comprei porque eu vou fazer domingo Daqui a pouco vocês vão saber porquê Aí eu comprei aqui, ó Essa linguiça aqui, ó O quilo tava R$23,99 E aqui tem pouco mais de meio quilo R$13,00 É linguiça mesmo, gente, ó Linguiça da Perdigão Adoro as coisas da Perdigão, né, gente? A salsicha também é da Perdigão Então aqui tem essa linguiça aqui Que eu comprei essa linguiça Ah, e daqui a pouco vocês vão saber porquê Aí eu comprei essa carne aqui Nossa Mas eu acho carne, gente Às vezes o mercado faz promoção também de carne Mas geralmente quando faz eu tô sem dinheiro Mas aí eu comprei essa daqui Pro meu final de semana, ó É alcatra, viu? Alcatra, gente, ó O quilo da alcatra tava R$41,99 Eu pedi em bife E aqui tem R$39,22 Tem um quilo aqui, gente Que eu coloquei ontem na geladeira E tô mostrando hoje cedo pra vocês Aí eu vou fazer domingo Aí vocês vão ver Vocês vão entender agora porquê Que eu vou mostrar pra vocês Certo, gente? E aí Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês um sonho Uma conquista E é um sonho Eu queria muito isso E fui lá e comprei, gente Olha só A churrasqueirinha, gente A churrasqueirinha Derrubou aqui a churrasqueira, gente Gente, o Vegas Tá ficando uma coisa assim Fora de controle Eu ponho a mão nas coisas Ele quer lamber as coisas Parece que ele tem uma doença assim por mim Eu não sei não, viu? Meu Deus do céu Me causa até pânico às vezes Parece aqueles psicopata É E aí, gente Ó Isso aqui era meu sonho Que é uma churrasqueirinha Ó E aí fiz várias pesquisas, viu? Antes de comprar Fiz várias pesquisas Fui em vários lugares mesmo, gente Pra eu ver Qual que era O mais barato, né? Então consegui achar Gente Quanto que eu paguei? Paguei 150 Tá? Ó Comprei O lugar mais baratinho Que eu achei, gente Foi numa casinha Que vende Coisa assim Ração pra cachorro, sabe? Eu passei lá num dia Na sexta-feira E falei assim Saí de casa Exclusivamente pra fazer isso, viu? Falei assim Moça, quanto que é Essa churrasqueirinha aqui? Aí ela falou assim 150 E eu falei assim Divide Ela falou assim Divide Falei assim Tá, tudo bem E aí depois eu fui trabalhar Dobrado meu final de semana, né, gente? Juntei o dinheiro Interei Lógico que também Que não ia dar, né? E aí Ontem eu fui lá E comprei A churrasqueirinha aqui Só que a churrasqueirinha Eu paguei no meu cartão mesmo Ainda tenho que pagar ela ainda Mas comprar, eu comprei E por isso que eu comprei Aquela carne Aquela linguiça, gente Comprei até um carvão Depois eu mostro pra vocês Tava quase esquecendo De mostrar o carvão pra vocês, gente E aí, ó Aqui, ó Só tinha essa lá Viu, gente? E aí, ó Eu ainda peguei Por quê? Porque nos outros lugares Tava muito mais caro Tava R$190 Tava R$200 Essa daqui Ainda tava R$150 Gostei Tá? E aí Eu até tinha visto Uma outra moça Vendendo uma dessa Por R$60 Só que Ela não mostrou Como que era Mostrou só foto No grupo dos classificados, né? E aí Eu queria uma coisa novinha, gente Igual o sofá O sofá Eu já tinha comprado Vários sofás usados Aí depois Eu fui lá e comprei O meu sofá Porque eu queria O sofá Um sofá novo Meu Né, gente? Fui lá e comprei Com a churrasqueirinha Foi a mesma coisa Ó Que gracinha, né, gente? Que gracinha, né? Ai Isso aqui sai Viu nela, ó Isso aqui é a gradinha dela Sai Lógico, né, gente? As duas saem Ó Isso aqui é ferro, né, gente? Ferro Ela ficava lá Do lado de fora da loja E aí eu passei assim Nossa Uma churrasqueirinha Viu? Uma conquista pra mim, gente Eu queria muito E agora, né, gente? Ninguém me convida pra nada E eu mesma Que faço meu próprio churrasco, gente Sem depender de ninguém Mais uma vez Parabéns Obrigada de nada Ai Olha os pezinhos dela Mas é bonitinha, gente É uma conquista Isso aqui pra mim mesmo Viu? E aí, gente Depois eu fiquei pensando Quem que ia trazer aqui Aí A hora que eu fui lá Pagar ela Passar o cartão Falei assim Tem como entregar? Porque eu achei que eles não tinham Porque ela é tudo muito simples Aí ele falou assim Não, tem sim Aí ele veio aqui me trazer depois A churrasqueirinha, gente Mas que gracinha, né, gente? Olha só É uma conquista isso aqui Pra mim mesmo Porque eu quis muito isso Gente E eu E eu Esses dias Estragar a churrasco Estragar a churrasqueira Antes de eu chegar E aí E aí, domingo Vou fazer um churrasquinho Pra mim De eu pra mim De eu para mim 150, viu, gente? Sendo que nos outros lugares Estava bem mais barato também E eu sempre quis uma dessa Agora eu fui lá e comprei Uma realização de sonho É isso aqui pra mim mesmo Viu, gente? Por isso que eu já comprei até a carne Graças a Deus Ai, gente Como é bonitinha, né? Então é isso Olha o carvão aqui, gente E aí, comprei também o carvão Já comprei o carvão, gente? Olha o que eu falei pra vocês, gente E aí, é isso Domingo teremos churrasco E de agora pra frente Eu tenho uma churrasqueirinha na minha casa Eu faço quando eu quero Ai Então é isso E agora Quem adivinha o que eu vou fazer, gente? Vou tomar banho Para ir pro serviço mais uma vez Que é graças ao serviço Que eu compro minhas coisas, né, gente? Porque se fosse contar com o dinheiro de YouTube, né? Fica com Deus Ai, ai Então é isso Obrigado pela companhia de vocês Por vocês me assistirem Obrigado pelas energias positivas, gente Por tudo Olha quem tá aqui Então é isso, gente Não posso me prolongar aqui, não Porque eu tenho uma manhã de serviço Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo pra me ajudar Fiquem com Deus E até qualquer hora, gente Tchau E aí E aí